Bom dia, bom dia, bom dia, o pai tá aqui ó, salve, de camisetinha, bermudinha, tamo em Portuga né, segura, vai acompanhando Hoje, tô indo na autoescola, minha habilitação, e tô indo na escola municipal daqui, ver a escola pra minha irmã Então vai acompanhando aí, segue o canal, deixa seu like, compartilha, fechou? Tamo junto Vai acompanhando aí que eu vou mostrar um pouquinho de Lisboa pra vocês, quem gostar já vai deixando o like E sabe como funciona né, tchau, fio, esquece Boa, boa família, bom, ó, vim trazer pra vocês, eu fui na autoescola, fui na escola que eu falei pra vocês da minha irmã lá Mas eu não consegui gravar, mas eu consegui trazer as informações, então vamos lá Primeiro, autoescola, eu fiz um orçamento aqui, nessa daqui da Radical, pra poder tirar de moto e carro Agora, aqui, moto e carro, 1.028 e só moto e só carro, 598 Aí precisa dar certificado de cidadão de comunidade europeia, precisa do NIF, número de um tente e um exame médico de 35 euros Agora, a vantagem é, que vocês não sabem, eu vou passar pra vocês Se você tem 25 anos, ou vai fazer 25 anos e ainda não tem a carta e vai tirar, no meu caso, no meu caso, por exemplo, eu tenho 24 agora Fazer 25 em novembro, então, obviamente, a carta eu consigo tirar, ela falou em 3 meses, ela fica pronta E ela parcela, então vamos dizer, eu tiro de carro, pago ali, ó, 598 Parcela em 3 meses, vou pagar 3 meses, vamos arredondar pra 200 conto cada mês E nesses 3 meses eu tô tirando habilitação, então eu começo dando 200, 200 e 200, finalizei, certo? Finalizei aqui em Portugal, nessa maravilha, nessa mãe, entendeu? Principalmente aqui em Lisboa Se você tem 25 anos e tem habilitação só de carro, ela é válida pra moto, pra moto Até, se eu não me engano, 125 cilindradas Então, pensa, eu vou tirar, em vez de eu pagar aqui pra tirar os dois, eu tiro só de um Espero até o final de ano, obviamente já tá chegando E já fico com a minha de moto também, então vai compensar, entendeu? Então, ó, quem quiser saber mais informações, esse orçamento eu fiz na Radical Só pra vocês terem noção, ó, tem endereço, telefone pra quem precisar E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês o documento que precisa pra matricular menor de idade Aqui em Portugal, fechou? Vai acompanhando, porque papai, ó, tá calosão Papai vai no mercado, porque eu tô morrendo de fome Vou comprar uns negócios pra comer lá Vou tentar gravar pra vocês, mas eu já sei que aqui nos mercados Por isso que não tem muito vídeo no YouTube que mostra Aqui nos mercados é proibido filmar Então, vamos ver se eu consigo filmar, né? Pra vocês, vou tentar Vai acompanhando, chama que chama Bom, família, olha essa vista Olha essa vista, bem-vindo a Lisboa, rapaziada Pra quem não é inscrito, já se inscreva no canal Bom, agora eu documento pra você que tem um irmão, um irmão menor de 18 anos E vai estudar na Europa Isso aqui eu só tô realizando porque é igual o meu primeiro vídeo que eu falei pra vocês Eu tenho um projeto, tenho um propósito, não tô aqui em vão Tô aqui que eu quero uma melhoria pra minha família E se Deus quiser, um passo de cada vez Eu vou chegar onde eu quero, entendeu? Que é trazer a minha família pra cá e dar uma melhoria de vida E de estudo pra elas Tá, sem mais delongas, vamos resumir Pra menor de 18 anos Pra estar estudando aqui nas escolas Portugal tem uma lei Menor de 18 anos, imigrante, principalmente no Brasil Tem direito de estudar em qualquer escola municipal Então, quais documentos que é necessário, Bruno? Vou falar agora pra vocês Já que eu vou falar agora, deixa o like Porque, pensa, tô facilitando a sua vida Porque quando eu tava no Brasil eu procurei E só achei alguns Mas agora eu vou te falar Número 1 Histórico apostilado do Brasil Histórico escolar apostilado É necessário, principal Número 2 É... Declaração de nota mínima Bruno, onde eu vou pegar essa declaração de nota mínima? Eu tive essa conversa com a diretora da escola Onde eu fui Aqui da região onde eu tô Salve Aí fui lá, tirei a dúvida com ela Essa declaração de nota mínima é necessária Porque, obviamente, vai saber em que nível E que nível você tá na escola aqui Porque, obviamente, tem outras matérias É diferente do Brasil, não São todas iguais Então, precisa Aí, onde você vai pegar? Você vai perguntar na sua escola Onde a sua filha estuda Onde o seu filho estuda Onde o seu irmão estuda Sei lá Você vai perguntar É... Se eles fazem Caso eles não façam Você precisa de uma embaixada É... Brasileira Que faça esse documento Porque foi o que ela escreveu pra mim E ela me explicou, ó A embaixada Embaixada não Embaixada brasileira Declaração de nota mínima Então Pensa comigo É bem simples São dois documentos Principais, obviamente Se Tem menor de 18 anos Ele vem pra estudar aqui Contribuindo com todos os impostos Certinho Você ganha a residência portuguesa Mas sobre isso daí Eu vou deixar pra falar No próximo vídeo Porque aqui já tô passando Informação pra caramba E eu espero Que eu esteja ajudando vocês E pode ficar tranquilo Que eu não vou morrer não Tá? Eu espero que eu esteja ajudando vocês Porque queira ou não Eu tava no Brasil Vocês estavam acompanhando Eu no Brasil E eu falei Que eu vou conseguir E eu vou conseguir Não adianta Pode vir dificuldade Empecilho Burocracia Mas eu sei que eu vou conseguir Eu vou trazer Minha irmã Minha mãe Minha família toda Pra morar aqui E ter uma vida melhor Não é que o Brasil É 100% ruim Mas queira ou não Não dá pra viver lá Pagando tanto de imposto Que a gente paga Que é uma roubalheira lá E eu não quero nem tocar Nesse assunto Pra não me estressar aqui Mas enfim Família Bom Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Quem tá passando aqui do lado Aqui é o porto Cheio de contêiner Tá ligado E é isso Fechou? Deixa o like Compartilha E não deixa de me seguir No Instagram Vai tá aqui embaixo Tem o grupo do Telegram também Se você é português E a gente chegou agora No canal Não sabe que é o grupo No Telegram Primeiro link na descrição Você que é brasileiro também Chegou agora aqui No canal Se tá gostando Massa Entra no grupo do Telegram Fechou? Tamo junto E arrasta pra cima Tchau Salve, salve Aí Você que já é inscrito no canal Já chega deixando o like Já sabe que funciona Que é passagem barata Nacional Internacional Resort Transporte Passeio No Brasil E também na Europa Já sabe Me chama no direct No Instagram Vai tá aqui embaixo Na descrição E acompanha o vídeo até o final Que é um melhor que o outro Tchau